Fala, queridos alunos, tudo bem? Bom, vim continuar falando sobre a saga desse jogador. Sup. Sup resolveu jogar no chess.com contra os top players. E pegou o Ian Nepomiriati. Só que eu tô trazendo essa partida dele mais pra também dizer, pra mostrar uma coisa que eu detesto no xadrez. Que é você menosprezar a vitória do seu adversário. O Nepomiriati acabou ganhando o match. Foi um match que eles fizeram. O Nepomiriati ganhou o match. Mas não aceitou direito as derrotas, não. Não, não aceitou, não. E eu fico meio alado com isso. Cara, se você senta no tabuleiro pra jogar, pode estar cansado. Pode estar sem estudo. Sentou, meu irmão. Perdeu, perdeu. Ponto. Muitas vezes eu tô muito cansado. Mas ou eu não jogo. Ou eu falo assim, não vou jogar porque eu tô cansado. Eu não quero jogar. Se eu não aceito a derrota de bom grau ali. E for colocar a culpa numa derrota de... Tipo... Ah, tô cansado. Ah, não. Eu nem jogo. Joguei, perdi, perdi. Quantas vezes eu joguei cansado. Ah, você tá cansado? Não. Perdi. Eu perdi. Perder, por ser humano, é uma coisa muito ruim. Mas tem que saber lidar com isso. E muito bem. Não sei lidar. Ou estou aprendendo, né? E vim trazer pra vocês essa partida boa do... O Sup. O Sup começou com o tradicional E4. O Sup, sou seu fã. Tô gostando de você. O cara jogou uma siciliana com ele. Ele meteu uma siciliana aberta. Meu estilo também. Estilo também. E aí, vai pra siciliana aberta. O cara jogou. O Sup jogou até aí normal. E aí, a gente tá entrando na variante Edairoff. Mais popular. Uma das mais populares da siciliana, né? Mais variáveis. Tem várias coisas assim. Tanto a Bancorpas Negras. Ah, que dica que é uma das mais bagunçadas da siciliana. Negócio louco, né? Bom. Vamos continuar a partida, né? Sup meteu logo um H4. Uma ideia nova que tá tendo da siciliana. Então, sim. Realmente, também, quando eu fui olhar, eu disse. Jesus. Eu já tinha escutado sobre isso. Mas eu não parei pra prestar atenção sobre isso. Eu tinha escutado lá atrás, quando eu tava estudando. Mas aí, eu tenho que voltar. Isso aí foi um sinal divino. Volta a ler. Volta a ver videoaula. Porque tá difícil. E aí, até aí, tudo normal, né? Controlar o centro. Beleza. Isso aí, também, é normal da linha. Até aí, tudo estudado. Esse lance aqui, H4. Ele serve pra várias coisas. Controlar esse avanço aqui. E tal. E, assim. Com a ideia, depois, de controlar a casa em... Em A5, mais pra frente. Não agora, né? Mas, enfim. Foi um bom lance, né? Que contradiz esse lance aqui. E A6. Né? Abre linha. E aí, vamos ver no que dá. E aí, foi expulsar o bispo. Expulsou o bispo. Foi uma casa boa. Botou pra uma casa boa, que é A3. O cavalo veio pra B de bola 6. Vamos fazer alguma coisa. Aí, provocar também o sup. Avançar o peão. O sup avançou. Mas, eu acredito que aí... Ficou meio escuro. Felipe Omiliate. Mas, vamos continuar lá. Subjogou um bispo C4 maravilhoso. Maravilhoso. Olha só. Todo mundo dominando. Essa casa aqui. E essa aqui. Esse peão, né? Tá atrasado. Começa a ser um negócio meio complicado pra Siliana. Mas, né? Há quem diga que não. Eu posso estar falando besteira. Mas, eu achei esse bispo maravilhoso. Aí, veio o peãozão, né? Em B de bola 5. Tomou o Ampassan. Lembra que eu já falei do Ampassan? Tomou o Ampassan. Cavalo veio. Ripou o cavalo. Dama veio. Toma ali um cavalão. Fazendo a festa. Esse cavalo foi muito bem jogado. Assim, ao meu ver. Eu, assim, analisando agora. Pegando. Então, o Briado tinha que voltar essa dama, mano. Porque, né? Não podia capturar. Não podia fazer qualquer outra coisa. Menos isso aqui, ó. Caraca, bicho. Ele fez isso. Ele tomou um da mão. Conectou. Sabe aquela arma que você faz? Então, olha pra onde é que tá apontando. Olha pra onde é que tá apontando. F7. Tipo, se eu vou te pegar. E de quebra... Oi, torre. Oi, tudo bem? Como é que vai? Oi, tudo bem? Então, isso que ele tá fazendo pra torre e pro F7. Caraca, um duplex. Um duplex. E aí, pro Miriá, se desprezou isso aí e tacou. A dama dele é aí, meu amigo. Começa o muro das lamentações. Vem a primeira pancada. Ele saiu. Roquezinho pra garantir. Calma. Vem com calma. Gol. Saiu com o bispo. Cavalinho voltou. Ah, puff! Deu um tempo no bispo. Aí, tentou pegar a dama. Dama captura peão. Voltou o bispo. O bispo volta pra D3. Daí, normal. Nossa senhora. Começou assim. Já não é mais siciliana, né? É tipo assim, me bata, assim, à vontade. Aí, vem tentar, né? Dar um ataquezinho triplo em cima do peão de F2. Toma. Torre. Bispo. Dama. Aí, vem o cavalo e ganha em cima. Vem um tempo em cima do bispo. Bispo volta na dama. Dama dá aquela cravadura relativa. Aí, sai. Ele traz a outra torre pra poder atuar na coluna aberta. Mais uma linha aberta pra poder atacar o rei futuramente. Né? Então, sim. Por isso que ele trouxe. Tava lá quietinho, gente. Tava quietinho. Vem, vem trabalhar. Vem. Oi. Trabalhei. Entra as torres. Aí, a torre entra. Falei que ela ia entrar? Entrou. E bota a torre pra travar. Botei outra torre pra conectar, pra continuar essa pressão, né? Que se captura. Ela vem e tchar o bispo. Aí, ele sai com o rei. Meu Deus. Deus. Tomou ele uma cravadura relativa. Absoluta, quer dizer. Tem a relativa absoluta. E vai fazer o quê? Fazer o quê? Não tem o que fazer. Voltou o bispo. Aí, pediu pra perder. Olha o lance. Joga aqui. Vamos lá. Vamos lá. Jogam as brancas. O que vocês fariam nessa posição? Tá? O que vocês fariam nessa posição? De cinco a dez minutos, tá? Não trouxe me água. Não trouxe nada. Porque eu ia falar tudo. Mas, esse momento aí, eu preciso que vocês parem e pensem. O que vocês fariam nessa posição? Joga as brancas. Tá? Vou pensar. Você deve ter desfausado o vídeo. Tá? E, parabéns. Se você colocou, dama, é cinco. Caraca, olha o canhão, alequine. Ops. Entendeu? E tá entrando muita coisa agora. Entrando muita coisa. Sim. Tá perdidão, né? Tá perdidão. Sim. Ele abandonou ele, tá? Abandonou ele. Só que aí, por exemplo, você vê o Supo fazendo um massacre desse, jogando dentro de conceito. Tá tudo bonitinho. Aí vem o cara, como esse. Perde algumas partidas pra ele. Eu acho que foi três e meia, um e meio, ou sei lá, uma coisa assim. Eu não me lembro o placar. Daí mete lá no chat, assim, no chat.com. Meu irmão, eu acho engraçado aí esse estilo seu. Uma hora você joga que nem um computador, outra hora você joga muito fraco. Você joga coisas diferentes. Coisas que o computador jogaria, não o humano jogaria. Tipo umas paradas assim, entendeu? Tipo assim, meu irmão, você tá usando o engine. O engine, quem não sabe, é você pegar um celular, né? Pegar um programa, né? Pegar um programinha e ir reproduzindo a partida. Sei lá, vou te avisando os melhores lances. Falou que o cara tava fazendo isso. Então, é mimimi de mal perdedor, né? Então, assim, parabéns ao Supo. Acho que esses top plays aí, chat.com, no Blitz, tá? No Blitz, tá acontecendo isso no Blitz. Hoje o Supo tá se tornando, pra mim, na minha opinião, um dos melhores jogadores, ou se não o melhor jogador de xadrez de Blitz do Brasil atualmente. É um cara que tem, tá mostrando aí a que veio. E a gente vai ouvir muito falar dele aí, cara. Então, assim, já chamou atenção com o Magnus Carlson, tá agora com o Nepo Miriades. Quem será a próxima vítima? Quem será a próxima vítima de Supo? Não sei. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like pra ajudar a gente. Chama a galera pra se inscrever, se você já é inscrito. Ativa a notificação, que vai vir sempre vídeo pra vocês. Bom, aqui também, se você não é inscrito, se inscreve, cara. Ajuda a gente. Ativa a notificação. Dá um joinha pra gente. Comentários. Deixa aí pra gente também. Bom, no Mais a Mais, no link da descrição tem o meu Instagram, pessoal. Onde vocês podem conversar comigo sobre xadrez, trocar ideias, exposições. Que eu tô ali aberto a isso. E conversar outras coisas de xadrez, se vocês quiserem a mais. A gente pode começar lá e negociar. Tem a canetaria da Pan, que me dá canetas, assim, muito boas. Pra poder usar nos meus estudos de xadrez. E tá com uma produção ótima aí. Bom, vale a pena você ir no Instagram dela e dar uma olhada. Bebe, vai ter um sorteio aí, pra divulgar mais a canetaria da Pan e a minha página do Instagram também. Com um sorteio de tabuleiro, canetas, acessórios de papelarias personalizadas que ela tem. Tem o Instagram da Academia de Xadrez de Campos, Instagram da Fecherd. Duas instituições ótimas que podem te ajudar muito se você é um profissional, jogador, amante ou apenas estudante. Você vai gostar. Não atende só a Campos, nem atende só o Rio de Janeiro. Atende o Brasil inteiro. Vale a pena conferir. Bom, tem o site do tiaz.com, onde eu jogo e pratico meus táticos. Vamos lá, vamos praticar também. Quem sabe a gente não joga lá. No mais a mais. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.